Olá pessoal do ano ano, tudo bom? Olha, tá aqui, estamos aqui de volta, tá? Sou eu, professor Kaique, né? Eu sou de inglês e é o seguinte, nós vamos estar fazendo uma revisão, né? Do que foi visto, na aula anterior a gente fez a correção dos exercícios, né? Propostos pelo livro, agora vamos estar fazendo uma revisão, né? Pegando base tudo que foi visto, né? Dos termos gramaticais, né? Vou também estar dando uma dica no final da aula a respeito dos textos, né? Para que a gente possa aprimorar, né? A nossa interpretação e a nossa resolução de questões com relação aos termos gramaticais. Então, bora lá! Olha, é o seguinte, na aula 13, né? Que é a aula de hoje, eu tô aqui, vou iniciar ela mostrando o participo, falando sobre o participo passado dos verbos. Observe, eu trago aqui para vocês alguns verbos, né? Que a gente vai construir o participo, vai escrever como é que fica a forma deles no participo. Vamos lá, participo passado. Temos aqui, o primeiro, na letra A, o verbo principal, to do. Olha, o verbo to do, ele é um verbo irregular, ou seja, não recebe o E-D, não vem com as mesmas regras específicas, o E-D, o E-D, o E-D. Então, ele tem uma forma específica, tem uma forma que estará presente na lista de verbos irregulares. Sua forma de participo é essa, ó, done, tá bom? Então, no participo passado, nós teremos, ó, to do, done. Verbo to cry, olha só, to cry, no participo ele vai ficar, ó, cried, né? Um verbo regular, né? Terminado em Y, e antes do Y veio uma consoante, logo ele segue a regra do I-D, tá bom? Nós temos aqui o verbo to sleep, né? To sleep, ele é um verbo irregular, sua forma de participo passado, ó, slash, tá bom? Bem tranquilo também. Então, vamos lá. To be, né? Nós temos o verbo to be, que é um verbo muito conhecido, muito utilizado, né? Sua forma de participo passado, be-l, né? Então, tá aí. Então, veja só, essa primeira questão, eu coloquei ela para que a gente pudesse estar observando e vendo mesmo na prática a diferença de um verbo regular para um verbo irregular, né? Então, aí, muito tranquilo, uma questão dessa, muito tranquila. Vamos para a segunda questão. Ele pede o seguinte, na segunda questão. Complete com o presente perfeito. Olha só, sempre devemos relembrar, presente perfeito é o uso do auxiliar have, que é usado para A, U, U, I, V, ou do auxiliar has, que é usado com um verbo principal no particípio passado, certo? Então, é o que a gente vai fazer agora nessas sentenças. Primeira sentença, nós temos aqui, ó. Marta. Marta has to see seen. Olha só como é que fica. Um verbo irregular, tá bom? Então, ó, Marta has seen her sister, ok? Então, fizemos estar respondido a nossa primeira questão. Segunda, a letra B. A letra B, nós temos aí em cheque o verbo to work. To work, ele é um verbo regular. Ele vai receber todas as, vai estar enquadrado nas regras do ED, do D ou do IED. No caso do working, ele vai receber a regra geral, que é o uso do ED. Então, ficaria, ó. Próxima, letra C. Na letra C, nós temos aí, ó. I have, ó. I have. O verbo to write. To write, pessoal, ele é um verbo irregular, né? Sua forma, ó. Written. Tá bom? Então, nós temos aí um verbo irregular, tá? Letra D. Samara, Samara has. Olha só. To stop. To stop, ele é um verbo regular, que termina em consoante, vogal, consoante. O nosso famoso CVC. Então, olha só como é que ele vai ficar, ó. Stopped. Samara has stopped the bus. Tá bom? Então, ó. O que que acontece? Quando a gente tiver monossíbulo terminado em CVC, a gente vai dobrar a última consoante antes de acrescentar o ED, tá? Então, a gente dobraria, colocaria mais um P. Então, aí sim. Ficou tranquilo. Beleza, gente? Olha, um detalhe. Essa terceira questão, ela sugere que a gente põe os verbos na forma negativa. Aí, teremos que lembrar. Por o presente perfeito ser um tempo verbal composto, mesmo na forma negativa, a gente vai deixar o verbo modificado e vai usar o auxiliar junto do verbo, mesmo sendo na forma negativa. Porque ele é um tempo composto, tá ok? Então, vamos ver como é que vai ficar essa sentença aqui. Vamos fazer. Vamos construir o conhecimento sempre juntos, ó. Lembrem da aula passada? É o mesmo sistema, o mesmo ritmo, viu? Então, segue ao mesmo ritmo que a gente trabalhou na aula anterior, tá ok? Então, vamos lá. Olha só. Marta. Has. Aí, ó. Not. Sin. Her sister. Olha só. Olha só, você pode usar a full form, que é o uso do auxiliar mais not, ou você pode usar a contract de form. Contract de form seria o quê? A forma contraída, seria o uso do hasn't, tá bom? Então, morreu. Vamos lá? Letra B. Na letra B, nós temos aí, em foco, o verbo to work, que vai ficar, we have not worked together for 10 years. Ok? Então, ó, we have not worked together for 10 years. Pronto. Fechou. Ok? Vamos para a letra C. Na letra C, gente, a gente tem aí, em foco, I, I. Vamos usar agora a forma contraída, para dar uma variada, ó. Vamos fazer, ó, I haven't, I haven't, o verbo continua modificado, tá bom? Por quê? Porque ele é um verbo irregular, né? E estou usando no presente perfeito, né? Então, que é um tempo composto, então ficaria sempre modificado. Vamos lá. Letra D, letra D, a gente usaria, ó, Samara hasn't, hasn't stopped the bus, tá bom? Samara hasn't stopped the bus. Fiz aí, então eu variei, usei full form junto com o contraste de forma, então ficou aí bem explícito. Próxima. A próxima, ele quer que a gente ponha as sentenças da segunda questão para a forma interrogativa. Então, vai ser bem tranquilo, né? Lembrando, para você interrogar, você inverte, ó. Você faz a inversão de sujeito por auxiliar. Pronto. Inverteu com o ponto de interrogação no final da frase. Está feita a nossa forma interrogativa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para ela. Frase 1, nós temos o nome próprio, né? Então, vamos inverter. O auxiliar has... Marta... Sim, her sister. Pronto. Letra... B. Have we... Have we worked... Together... For 10... Years? Have we worked together for 10 years? Done, for sure. Letra C. Letra C. Vamos lá. Na letra C, vamos inverter também, ó. Bem fácil. Have I written... Have I written... The letter... Continue a interrogação. Então, está aí. Letra D. Has Samara... Stopped... The bus... Pronto, ó. Has Samara stopped the bus... Então, a gente tem o quê? A forma interrogativa feita aí com perfeição, né? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa primeira parte. Essa é... Essa primeira parte faz referência ao quê? O presente perfeito, né? Que já está bem na nossa mente. O que é mais que a gente tem que saber? O que é mais que a gente não pode deixar de estar citando aqui na aula de hoje? Os verbos modais, né? Modal verbs, ok? Lembrando, os que nós estudamos, ó. Can, né? A gente viu que o can, pessoal, ele é um verbo modal que ele vem expressar o quê? Habilidade, capacidade física, né? Uma permissão informal. Uma possibilidade com relação de 50%, né? E aí, ele é usado sempre... Ele e todos os modais, né? Eles vão sempre precisar de um verbo principal para acompanhá-lo. E lembrando que esse verbo tem que estar na forma normal, sem o uso do to, né? Outro modal que a gente viu. Nós vimos o MEI, né? Que é o verbo modal que expressa uma possibilidade concreta. Ou também, ele é usado para fazer o quê? Permissão formal. Ok? Outro. Nós estudamos, ó. Could. Could é como se fosse o passado de Ken. Ele se relaciona à habilidade e capacidade física passadas, ou seja, que eu não tenho mais. Mas, em algumas situações, ele é usado também em fazer permissão. É possível fazer uma permissão também de uma maneira formal. Só que o Ken, a permissão é informal. O Could é um pouco mais formal. E o MEI, mais formal. Então, no geral, a gente entende o seguinte. Que o Could é como se fosse o meio termo. Então, é importante que a gente saiba o seguinte. Para permissão informal, a gente usa Ken. Para permissão formal, o MEI, tá bom? O Could, algumas pessoas utilizam, só que ele não é tão formal quanto o MEI. Tá ok? Na questão da permissão. Outro. Nós temos o MUST. MUST, pessoal. Ele expressa o quê? Um dever, uma obrigação, uma necessidade. Algo que eu tenho que fazer. Tá ok? O que mais? Outro que nós vimos, o Should. Should, pessoal. Ele expressa o quê? Uma obrigação moral ou um conselho. Lembrando, uma obrigação moral é algo que eu faço mais por educação. Um conselho é algo que a gente dá para uma pessoa, muitas vezes, até numa boa intenção. Só que o conselho a pessoa segue se ela quiser. Não é obrigatório, tá bom? Essa é uma diferença importante entre o MUST. Porque o MUST é um dever ou uma obrigação. É obrigado. Aquilo ali é uma coisa obrigada. Obrigatório. Já o Should, não. É um conselho, né? Então, fica a critério de cada pessoa. Tá bom? Ok? Então, morreu. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou querer estar fazendo aqui com vocês? Ah, o MIND, né? Desculpa. O MIND, pessoal, ele é também um verbo modal que ele é usado para fazer permissão, só que é uma possibilidade. Ele expressa uma possibilidade, mas uma possibilidade remota. É algo que aquilo, para acontecer, é mais difícil, tá bom? Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um exemplo de uma questão, só para a gente relembrar. Vou dar dois exemplos. Dois na afirmativa, dois na negativa e dois na interromativa. Só para a gente lembrar como é que I aparece, como é que eu utilizo ele, como é que eu respondo as questões a respeito dos verbos modais numa eventual atividade, numa eventual avaliação. Então, vamos lá. Por exemplo, Letra A, a gente poderia dizer Nós Temos Vérbios Day O verbo To Walk Be Ela deve Tá aí, ó. Veja esses dois exemplos, ó. We, every day to walk She, fast to swim Vamos lá Vamos pro primeiro Aqui no primeiro, olha só como ele vai fazer Ele quer que a gente use o Should, né? Então a primeira coisa que você faz Escreve o should Escrevemos o should Agora a gente tira o verbo do infinitivo Que é tirando o should Pronto, fechou Somente isso e com todos os modais Vão ser dessa maneira, tá bom? Eu peguei especificamente o should, mas eu poderia ter Se você pega qualquer modal, todos ficariam dessa maneira Eu uso o verbo modal E o verbo principal na forma normal E pronto, não tem o que discutir Muito Simples, então, ó She, modal Should Swim Sem modificação, pronto, fechou Tá bom? Então percebam a facilidade Que é isso, né? É muito Tranquilo fazer, trabalhar com o verbo modal Negativo disso aí, gente Aqui embaixo, como é que ficaria? Ó We 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 should not Walking Everyday Negativa Segundo exemplo Se eu quiser fazer Shouldn't Pode, tranquilamente Shouldn't Walking Everyday Pronto Que a nossa é negativa Então, negativa Seria o que? Should Should we Walking Everyday Should we Work Everyday O outro Último Nós usaríamos Should She Vixe, gente Desculpa bem que eu comentei um erro Aqui, na verdade Swim, né? Vou consertar Vou consertar She Swim Fast Aqui é assim Esse verbo O que é só do primeiro exemplo Aqui seria Swim Fast Pronto Agora sim Então aí nós temos As frases Na afirmativa Na negativa Então pessoal Creio Que agora sim A gente seja capaz De ter aprendido mesmo Aí está muito Revisado Creio que está tudo Na nossa mente Está tudo muito bacana E aí Peço a vocês Vejam de novo De uma Assista de novo A videoaula Para que as coisas Memórias Fiquem bem gravadas Na sua mente E pronto Então Eu agradeço A atenção de vocês Pessoal Deixo aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até uma próxima aula